Pessoal, a capa do spa tem um certo peso, tá? Não parece, mas tem 60 kg, então a ideia é que ela é dobrável, ela é enrolada, então estou aqui com a mão, estou enrolando, repare que naquele canto temos uma cascata Então a gente precisa de um certo cuidado aqui, na hora de desenrolar, para não bater na cascata Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e pronto, está desenrolado, a capa pode desenrolar mais, aí já pode afastar a vontade, a mesma coisa do outro lado, do outro lado é um pouco mais simples porque não tem a cascata, então é só ir enrolando Agora aqui nós temos os controles Das bombas e tudo mais, vamos aqui Isso aqui é bem tranquilo, vou dar uma massagem Vai tomar bomba, aperta a outra Já está funcionando o spa Aqui nós temos iluminação, não agrada, não tem uma terapia, né? Mas também não tem muito segredo, você apertou, ligou as cores, agora está de dia, não vai dar para ver direito, não posso mostrar depois de noite, né? E esse é justamente o controle de temperatura A gente aperta o botão Já vai mostrar a temperatura Vem? Ligo Aí, 21 graus Agora digamos que eu queira Aquecer Então eu vou apertar o botão Para subir Até a temperatura que eu gostaria Porque tem que ter 6 graus Que é a temperatura do corpo Vamos que a pessoa queira Fazer uma canja Põe 40 graus Aí ela aperta Hidro E ele vai estar Então, incluiu aqui, olha Para que ele botei a cascata também Então, nos caminhos Agora a água quente Vai estar Circulando pelos Pelos dutos Lógico, como é um aquecimento elétrico Vai demorar Normalmente demora Depende do dia A temperatura ambiente Mais ou menos 1 grau a cada meia hora Ele vai subindo Então, por exemplo Se eu quiser subir 10 graus Vai ter que Vou ter que esperar várias horas Para chegar lá Mas Às vezes é bem mais rápido Dependendo da temperatura do dia Às vezes aqui Que em 2 horas Já tinha chegado A quase 40 graus Não vai muito Para o dia a dia Isso para quem gosta Claro Da água quente Para quem preferir A água na temperatura ambiente Normalmente ela vai estar Nessa faixa Que mostrou aí Uns 21 graus Aí Desligar Tranquilo também Para desligar as bombas Desligar pro Desligar o O aquecedor Normalmente Aperta o botão Ele demora um pouquinho Até para desligar Entra uma contagem regressiva E desliga Agora a capa Vamos ver Como é que vamos fazer Para Seria desenrolar Agora A capa É uma questão Tanto de segurança Quanto também De Para não cair folha Não cair As poeirinhas Que mesmo com a capa Ainda entra Agora O que eu recomendo Que no caso É uma ajeitadinha Para que cubra O mínimo possível Dos controles Porque às vezes Só de você Estar desenrolando A capa Já está ligando Às vezes A bomba Lógico que a gente Vai reparar Pelo barulho Que foi Que ligou Então esse lado Aqui Não é tão complicado Dei uma desenroladinha Puxei Até a luz Está vendo Só de falar A luz acesa Da cromoterapia Então Desliguei agora Aqui só que É um pouquinho Mais complicado Por causa Da Da cascata Então de repente É desenrolar Aqui com certo cuidado Esse Esse trechinho Aqui Desenrolou E agora É só ir ajeitando Um pouquinho mais Para lá Um pouquinho mais Para cá Até Deixar ela Fechadinha Para evitar De cair sujeira Tal Você vai usar Mais de um dia Normalmente A não ser Que você não vai usar No mesmo dia Não vai usar mais Então pode deixar Que assim Que os hóspedes Foram embora A gente começa Todo o trabalho De higienização Lembrando que Aqui são Cinco mil litros De água Então na verdade Essa água Não vai ser Simplicemente Desperdiçada A gente vai usar Reaproveitar Para lavar Aqui a área A área de De lazer Lavar a escadaria Ou seja É um respeito Com a natureza Que merece A nossa consideração É aqui Uma vista Aqui da residência E eu não me canso De admirar Essa nossa Paisagem linda Que temos aqui Vista aqui Da casa Até mesmo Da cidade Que está aí pertinho Aquilo que você está Vendo lá embaixo Já é o centro Da cidade A mil e duzentos metros Daqui Dá para ir a pé Daqui para lá É só descida E é lógico que Da volta Seria só subida Mas é um bom exercício De carro Então nem se fala É pouquice Nem cinco minutos Até mais pessoal Tchau